Milho, macaxeira, quiabo. Uma safra acima do esperado. Os nove hectares do campo agrícola do Campestre, no município de Nazária, são irrigados. Mas o bom inverno está fazendo a diferença por aqui. Trabalho para o seu Francisco de Assis, que intensifica a colheita do quiabo. De tanto vender quiabo na feira, o seu Francisco de Assis acabou sendo conhecido como o rei do quiabo. E não é para menos. Ele abastece o mercado não só em Teresina, como vende para muitas cidades no interior do Maranhão e já até chegando perto do Pará. Como foi que surgiu esse gosto, esse apego para a comercialização do quiabo, seu Francisco? É porque meus pais que me criaram, eles eram plantadores de quiabo no Maranhão, nas Laranjeiras. E aí você sabe que quando o filho cresce, que viu o pai fazendo aqui dali, a tendência é continuar o que o pai faz, não é isso? Então assim, eu estou com cinco anos que vim para cá para Teresina, e aí passei a trabalhar com o Antônio Cornelio aqui, e nós estamos nessa parceria aqui, e graças a Deus nós estamos dando certo, e nós vamos continuar mais. E o quiabo dele é bom? É bom. Aqui eu ajudo ele, faço investimento mais ele, o que falta de orientação eu dou para ele, mas ele também já é conhecido na área. E a venda, como é que está acontecendo aqui do Piauí, fora do estado? Não, a venda agora caiu um pouco, porque é um perigo de safra, mas quando está só nós mesmos aí fica bom, mas está entrando muito. Mas a gente vende, tenho muitos conhecidos, muita freguesia, graças a Deus, eles estão de parabéns comigo, e eu me sinto feliz. E o rei do quiabo continua firme? Continua, estou sempre lá em cima, graças a Deus, e vou subir mais. O milho verde também superou expectativas. As espigas, bem formadas, estão prontas para o consumo, mas o agricultor reclama de programas governamentais, voltados para a aquisição de produtos da agricultura familiar. Na roça, a missão foi bem cumprida. Desde 2002, produzindo milho aqui no Campestre, e hoje o que é que dizer dessa lavoura que o senhor está à frente aqui? Por uma parte, nós estamos felizes porque a coleta está boa, com relação à quantidade e qualidade. Mas com relação ao comércio e a transação está fraco. Por quê? Porque o mercado está muito cheio. E de onde nós devíamos ter os incentivos, nós não temos os incentivos, que é realmente do governo federal. Temos programas sociais, mas até agora não foi autorizado. Estamos esperando que seja autorizado. Mas talvez quando autoriza aqui já está no ponto de fazer para o manhã, não dá certo. E as qualidades da terra para a produção de milho, por exemplo? Aqui está comprovação, é excelente, né? A gente tem trabalhado aqui as possibilidades e está aqui a prova. Produto de qualidade, o que desanima é a questão da comercial, é o preço. O preço está muito lá embaixo. Mas a lavoura continua sendo o principal negócio para os moradores aqui do Campestre? Não, a gente sempre diversifica. Nós plantamos milho, quiabo, macaxeira e feijão. Nessa cefa da agora estamos com quatro tipos de culturas. Porque se uma coisa der ruim, a outra é melhor. Mas já vi que igual o quiabo não tem não. É mesmo? Com toda a humildade. A vantagem do quiabo é porque você colhe três vezes por semana. O milho é bom. Mas você colheu esse pedido de mim, pode dar para o dia para o momento que não acabou. Só aquela vez. E o quiabo nós vamos completar agora três meses colhendo direto. Se pegar um meio ruim, mais dois meios foi bom. É o principal produto aqui do Campestre? Não, a gente trabalha com milho nessa época, feijão, quiabo e macaxeira ali. Quando nós termina essas culturas aqui, aí nós vamos plantar machixe e melancia. Que a melancia é uma potencialidade muito boa também para nós aqui. Está chovendo bem aqui na região, mas o campo produz o ano inteiro? O ano inteiro. Aqui são três cefas por ano que nós tiramos aqui nessa área irrigada. Faltou a chuva, entra a irrigação. Entra a irrigação. Mas agora está bom, porque nós estamos tendo a chuva muito boa, sem gastar a energia que está cara também. O seu Antônio Cornélio defende incentivos do governo para a agricultura familiar. Potencial e gente interessada na produção, o Estado tem de sobra. Nós, trabalhadores rurais do campo, estamos preparando uma mega safra. Para provar que no Piauí tem pessoas que querem trabalhar, o que está faltando é incentivos. Na verdade, vamos fazer 30 anos. E algumas coisas que nós conquistamos aqui foi na luta. Hoje, forma-se um assentamento, recebe tudo pronto. Nós começamos aqui só com a terra que o governo deu em 1985 e agora nós fomos conquistar tudo isso, mas foi lutando. Hoje está bom. O assentamento já tem tudo. Naquele tempo não. Naquele tempo só a terra. E a força que nós trouxemos para poder preparar a terra, para poder produzir. E com essa conquista? O senhor está animado com a produção aqui? É, como eu já falei, com a produção estamos animados. Agora com os preços estamos animados, mas é assim mesmo. Mas a outra cultura vai superar a dificuldade do preço do milho. O que precisa mudar nos programas governamentais para adquirir a produção aqui do campo? É o seguinte, a questão da promessa existe, mas a realidade é totalmente diferente. Como por exemplo, nós sabemos que estamos no quarto mês do ano do novo governo, mas tudo ainda está burocrático, ainda que não foi definido. Estamos esperando que seja definido, espero que não seja tarde demais.